Chama-me para a gente na bela, a gente está pronto, como é para ti, das notas únicas de Ana Paula. Obrigado. 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 A gente vai para a gente vai para a gente ir embora. O que é que é que é a gente vai para a gente ir embora? E vamos ver o que é que é a gente vai fazer a gente ir embora.